Salve galera, meu nome é Vinícius, sejam todos muito bem-vindos ao canal. E hoje eu vou fazer um treininho aqui, mano, na quadra com bola. Ontem eu iniciei a quarta semana do treino de impulsão. Pra quem tá acompanhando os vídeos aqui do canal, sabe que eu comecei uma jornada pra enterrar. Eu sou um cara que tem 1,77m. E eu tô fazendo um treino que é desenvolvido pelos mesmos caras que treinaram o Kevin Durant, o Vitor Ladipo. Então, mano, pra você que não viu, eu vou deixar um card aí na descrição. Eu vou deixar um card na descrição, eu sempre falo isso, né? Esse é o tal do Mula. Então, pra você que não viu, eu vou deixar o card, mano, do primeiro vídeo. Onde eu faço o primeiro teste de impulsão, mostro também como tá sendo a minha rotina de treino. No segundo vídeo, que também eu vou deixar o card, eu falo mais sobre o treino, né? Eu falo como ele funciona, abro o site, mostro pra vocês, explico melhor sobre ele. E também vou mostrando um pouquinho do meu desempenho. E no final de todo vídeo, mano, eu sempre faço um teste de impulsão. Então, essa quarta semana aqui, né, que seria um mês já de treino, eu vou fazer um teste de impulsão provavelmente no final de semana. Então, galera, nesse momento do vídeo, passou um busão e o áudio ficou zoado. Mas, pra resumir pra vocês, eu falo que depois da vinheta vocês vão ficar aí com tudo que aconteceu na semana, desde os rachas, os treinos e tal. Então, sem mais enrolação, depois da vinheta fica com mais um treino de vila. E aí Vamos lá. Vai, vamos tirar, vamos tirar. Vamos lá. 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 Vai, vai, vai. Vai, vai, vem Vim ! Vim, vem, vem Vim, 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 vim Vim, 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 vim Vim, 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 vim Eeei Fazemos lá no desenho Ia colocar o orro no bolso Chegou o vídeo! Vem da volta! Vem da volta! Vem da volta! Que no final da semana passada eu não fiz o teste, como eu falei que ia fazer. Então, sexta-feira eu saí pra comemorar, sábado de manhã eu acordei cedinho pra ir treinar. E domingo, mano, eu tava muito cansado, tá ligado? E aí o teste eu acho que não ia ficar da hora, acho não, tinha certeza que não ia ter um desempenho legal. É verdade, quer dizer, às vezes não. E aí eu preferi deixar pra essa última semana, pra quinta semana agora, hoje é terça. E é justamente essa ideia que eu queria trocar com vocês. Pra gente que tem o basquete como um lifestyle, né, que é apaixonado por ele, mas tem que conciliar com o nosso trabalho, com a nossa vida pessoal, com os treinos, né, no caso aqui, com a edição de vídeo também, fica muito puxado. E a melhor forma, mano, de vocês retribuírem isso, não custa nada, cara, que é simplesmente deixar o like, se inscrever se não for inscrito, compartilha com seus amigos. Cara, pequenos cliques ali faz muita diferença, porque isso motiva a gente a continuar. E quando eu falo a gente, no próximo vídeo vai ter uma novidade. Então já se inscreve pra ficar por dentro, ativa as notificações, segue a gente também nas nossas redes sociais, e principalmente no Instagram, tá ligado? Lá eu consigo conversar melhor com vocês, eu sempre respondo todo mundo. E vocês, mano, acabam por me incentivar bastante, né, não só o pessoal do meu trabalho, pessoas que convivem comigo, minha esposa, enfim, minha família, de modo geral. E é esse tipo de coisa, mano, que faz eu querer continuar, querer trazer sempre um conteúdo diferente, o melhor conteúdo possível pra vocês. Basicamente era isso que eu queria falar pra vocês. Continuem assistindo o vídeo, no final dele eu vou fazer o teste de impulsão. Já terminei de tomar café aqui agora, vou pra correria do dia a dia. Falou. Tchau. 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 Tchau.